Estou a aclamar, ex-Deus do Universo Estou a aclamar, ex-Deus de me existência Estou a aclamar, ex-Deus do Universo É meu refúgio, pai és meu abrigo Descaminho a todos esses labirintos Entra na minha vida que eu tanto preciso Puta na bec nunca aguentaria Porque eu tô com majestade Mas está Sua graça me alcançou como eu sou Mas está Sua graça se aperfecionei minhas fraqueiras Mas está Sua graça me alcançou como eu sou Mas está Sua casa se aperfecionei minhas fraqueiras Mas está Sua graça Sua graça Deus Sua graça Deus Sua graça Deus Sua graça Deus Sua graça Sua graça Deus Sua graça Deus Sua graça Deus Deus Sua graça 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 Sua graça Deus Sua graça Deus Sua graça Deus Sua graça Sua graça Deus Sua graça Sua graça Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto